Eis que eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, sejam então astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, Mateus 10. Veja que nós precisamos ser como as ovelhas, mas há duas recomendações, ser astutos como as serpentes, isso não quer dizer que ser esperto ou ser enganador, significa ser atento, prudente, como cristão, buscando viver de forma honesta e correta, não vai faltar ocasiões para que outras pessoas tentem tirar proveito da sua honestidade. Mas seja um cristão que não quer dizer ser um bobo em situações adversas da vida. O inimigo vai tentar recorrer a situações que vão tentar te destruir, mas que você possa se defender de todo o perigo que possa te levar a cair no pecado. E isso é tão importante para a gente ser como as pombas, simplicidade e amor. Peça a Deus o controle do Espírito Santo em situações de confronto ou ataque. Ele é fiel e ele vai te atender, seja quais for as circunstâncias que você enfrentar no seu dia a dia. Ele é fiel e ele vai te atender, seja quais for as circunstâncias que você enfrentar no seu dia a dia.